Bom dia galera, bom dia! São quase 9 horas da manhã, 10 para as 9 da manhã, hoje dia 15, né? 15 de agosto de 2015 Tô com meu carro, não tô em viagem, fui levar a minha esposa no serviço dela, que ela trabalha hoje até as 6 horas E eu carreguei em Tubarão, Santa Catarina, pra Lusiana, em Brasília, mas a carga tá agendada pra terça-feira Então teria muito tempo, né? Se eu saísse, como eu saí de lá, era quinta-feira de tarde Se eu pegasse e seguisse viagem, eu ia chegar muito cedo lá em Brasília, eu ia chegar praticamente hoje de noite Lá o domingo, né? Aí eu ia ficar lá esperando, aguardando lá Mas... então como... falei com o menino lá da logística, lá o Júlio Aí eu falei, não, você pode sair domingo de manhã cedo, bem cedinho, que se terça-feira até meio-dia você tá lá, né? São mil trezentos e quarenta e sete quilômetros, indo aqui por São Paulo, no caso, ali pegar a Pandeirã, a Ianguera Depois pegar o Beraba, o Berlanda, a Catalão, por ali dá mil trezentos e quarenta e alguma coisinha ali E se for aqui por o Norte do Paraná, dá mil trezentos e trinta e sete Mas tem menos... como dizer... a estrada é boa também, só que é mais simples, tem mais subidinha Se eu fosse pra Brasília, eu ia aqui pelo Norte do Paraná, mas como eu vou pra Lusiana, eu vou por ali Então... já fiz uma pré-programação, né? De viagem, então eu vou sair, acho que amanhã, bem cedinho Vou rodar uns seiscentos, setecentos quilômetros amanhã Segunda-feira rodar mais um pouco, aí hoje eu fico em casa Agora... Daí ganhei esse... ganhei a sexta-feira de folga, praticamente E o sábado, né? Então ficou chique e bacanizado Vamos dar uma olhada aí nas coisas, resolvi algumas coisinhas que tem que fazer Lavar o carro E... Resolvi alguns problemas Olha, ó... Campo Magro, minha cidade, hein? Campo Magro City York É... Agora pertinho aqui da divisa, aqui, ó Chique e bacanizado Estamos aqui no estado do Paraná Da minha casa até o centro, centro da capital do Paraná Curitiba Dá nove quilômetros Pertinho, então Essa estrada aqui, eu já falei em vidas antigas É a PRP PR090 Que é a antiga rodovia do café Sai lá em Castro Ficou abandonada aí, né? Pra cidade do dormitório mesmo Como muitas cidades aí Município pequeno O pessoal só quer saber de Encher o bolso do... Deles aí, dos políticos, vereadores E ninguém cuida mais nada Olha, daqui pra lá Dessa divisa aqui Onde tem o riozinho Ali embaixo, Passaúna Passa a divisa De Curitiba Pra Campo Magro Ó, daqui pra lá Já é Campo Magro Olha a plaquinha lá em cima Bem-vindo a Campo Magro Já falei a história de Campo Magro Já contei muito sobre essa estrada É só procurar aí no YouTube aí Que vocês vão ver aí o vídeo aí Campo Magro No meu canal aí Essa estrada foi aberta a picareta Na época do Do governo Manoel Ribas Aqui são os motéis Aí ficou aí, ó Abandonado Sem acostamento Sem nada Cidade do dormitório Não tem nenhum É uma cidade de Mananciais de água Não se pode fazer Grandes indústrias Então não tem nada Que se destaque aqui Então é praticamente Tem o turismo Turismo rural Esse é bacana É legal Tem bastante área de turismo Eu digo Não tem nada que se destaque Em relação a grandes indústrias Então é Poucas pessoas se importam Sabe? Não tô nem aí Fica tudo meio paradão Tem a rua da minha casa aqui Na rua Maranhão Vou deixar o carro aqui fora Porque eu já vou sair Viu? Olha aqui Essa casa aqui é minha Essa roxinha aí Minha não, né? Eu pago aluguel Não tenho casa não Jardim Sicília Campo Mago Beleza Galera, obrigado A gente se está acompanhando aí Agradeço Todo mundo que está Chegando novo no canal aí Eu sou uma pessoa humilde Não moro em Residência De alto padrão Como tem gente que acha Ai, tô meio gripado Desculpa aí Essas Essas falhadas aí Então Sou humilde Não tenho nada De grande coisa Tudo que a gente tem A gente batalha Pra conseguir alguma coisinha Pelo caminhão mesmo E Então não tem nada Diferente de qualquer outra pessoa Sou uma pessoa Totalmente humilde E não tem nada De especial Agradeço A quem está no canal Compartilhando Um bom dia Um bom sábado Um bom domingo Depois mais tarde Eu vou fazer um ao vivo aí Beleza, galera? Um abraço Tudo de bom Tamo junto Chegando aí Não sei se eu vou hoje a noite Pra Brasil Se eu saio hoje Se eu saio amanhã cedo Mas vou decidir depois Fazer uns cálculos aí Um abraço Tudo de bom